Música Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laija Teten, Parlamento Nacional no dar segundo órgão soberano e Timor-Leste, Pronto Simona Ratodan, Tamba Tenki, Consolida Ricas, Instrumento Legal Cira, onde responde exigência povo união. E a fase foi no Estado Timor-Leste, no povo, Bele, Hit, Ulu, Hatek, Dogba, Oin, O Fiaran, Sai orgulho no Estado e da, Na bem independente, no democrático, Onde dignifica o mártir da pátria, Sirania Mehi, Onde lori povo do homem Timor-Leste, Bamores Dia e o Estado de Direito Democrático. A nessa segunda órgão do Estado, Parlamento Nacional e a sexta legislatura, Simona Ratodan, Tamba Tenki, Consolida Ricas, E Tanei, Instrumentos Legais Cira, Ato Responde, Exigência, Povo União, Tamba Iatempunaro, Itahoto Haré, Norrona, Povo La Corre, Ato Reino Cleortan. Fernanda Lai compromete, Seitane as confiança povo no nação, O de halal serviço, Tuir lei no Constituição Haruka. A sexta legislatura, Ainda nem, Halal Fiar Metin, Itahoto Sejamoto, Halal mandato, Tuir lei, Constituição Haruka, Nudar legislador, Fiscalizador, Nó decisões políticas. Halal comprometido, Seifo continuidade, Ba serviço, Siracnabé, Lavo se presidente, Parlamento se sante, Se mantém comunicação, Sira, Halmoj, Seidera bancada, Idaida, Cneoda, Mata, No deputado, Sira Idaida, O de consolida, Diacliudan, Funcionamento, Órgão Legislativo e Dané. Fernanda Lai, Nudar deputada, CNRT, Desde Tinen, Rihonrua, Rito, Toagora, No durante halal, Nudar deputada e a Parlamento Nacional, Fernanda Lai consegue assumir posição E a Comissão C e a área de economia no finança. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Xemén.